A CIDADE NO BRASIL Sou filha de Xangô com Oiá, com Inhaçã. Eu vim do Oió, do falecido pai Paulo do Xangô. Fiz meu santo na Cambinda. Hoje eu sou Oió com Cambinda. A minha casa, ela é simples. Tocamos a Umbanda Pura. Quando é para o santo, nós se empenhamos. E é todo mundo. Minha família é grande. A minha mãe, a dona Ondina, não tinha pai de santo. Foi feita, daí você vai perguntar assim, feita como? Ela, no decorrer da idade, com 12 anos, ela ficou uma semana deitada aos pés de São Jorge, numa lagoa. Tanto que os cabelos estavam criando limo. E dali, quem tirou ela do hospital foi a dona Ondina. Até hoje tem esse terreiro lá em Porto Alegre. Minha mãe veio para Lages. Ela conheceu a falecida Madame Rosa. Ali, a minha mãe começou. Junto. Junto. Era o braço direito dela. Daí, como não tinha ninguém para deixar a euzinha em casa sozinha, desde os dois anos eu frequentei a Madame Rosa. Com nove anos, com nove anos, eu incorporei pela primeira vez. Incorporei Capombagira. Ela veio falando esquisito, porque ela é uma cigana. E ela disse que voltaria depois que as minhas regras detessem. Então, não demorou muito tempo, né? Porque dez anos já desceu. E aí, veio ela. Ela abriu caminho para o caboclo, para o Sete Demandas. E estou até aí hoje. Então, é diferente você estudar religião. É diferente você fazer religião. E é diferente, olha, você entrar na religião por amor e você entrar na religião pela dor. O quarto de santo, o PG, é a essência da natureza. É o lugar especial aonde você baixa teu joelho e faz o teu pedido, pede a tua misericórdia. O quarto de santo tem uma essência, um pedacinho da essência da natureza, que é o Zocutar. São pedras vivas trazidas da natureza. Esse Zocutar é bem mais precioso que nós temos. Mas o teu santo está aqui. O teu santo sabe o que você fala. O teu santo sabe o que você sente. O santo sabe a necessidade que você tem. O quarto santo é uma maneira de você agradar. Fazer por ele o que ele faz todo dia por você. Você não vai colocar uma carne picadinha em cima da tua cabeça. Você tem que oferecer para alguém. E esse alguém é o quarto santo. É o PG. Aqui dentro são 14 santos. 14. Bará, Ogum, Inhassã, Xangô, Ossanha, Chapanã, Obá, Oxum, Xangô de Bede, Oxalá, Emanjá, Oxum e mais três santos na rua. Os Alguidares são aonde vai o santo, o Ocutá. E as pedras, essas pedras, Ocutá, eles têm vida. A gente tem que tirar um dia de tranquilidade e ir para a beira do rio. Lá estão todos os Ocutás que você possa imaginar. Grande, pequeno, gordo, magro. Tudo você encontra ali. E o Orixá, quando você está na procura, ele te chama. Ele te chama. Tu vai botar o olho. É esse aqui. Esse é o Oxalá. Esse é o Oxum. Esse é o Bará. Esse é o Xangô. Bará. Esquina. Xangô. Uma língua. Na verdade, é o formato de uma língua. Obá. Formato de uma orelha. Oxalá. Bonitinho, pequeno, precisa ser grande. Emanjá. Cristal. Pedra embaixo. E isso se encontra no rio. E o cristal em cima. Oxum. A forma de um seio. A Oxum vem na forma de um seio. Chapanã. Chapanã, a pedra dele é toda sarapicadinha. Toda. Ogum. O Okutá tem forma de um capacete. O Ossanha. Ele vem com uma pedra mais diferenciada. Tem jeito de uma folha. Tem jeito de um tronco. Ou simplesmente tem os dois juntos. Daí você tem que estar com a tua mente limpa. Sem pressa. Sua mente limpa, tranquila. Que tudo isso vem. Dia de obrigação. As imagens saem. Ficam reservadas. Não vão para qualquer lugar. Se coloca toda a comida do santo. Para ser bem clara. A comida do santo. As obrigações que foram cortadas. Os filhos que deitaram. Aí entra a cortina. No dia da festa. No dia da festa por quê? Porque no dia da festa você vai esconder o santo que está comendo. A gente reserva eles. E coloca tudo o que é de bom. Para oferecer para o povo. Não se mostra o zaxé dentro do quarto santo. Porque é fundamento de cada casa. Na minha casa você nunca vai ver exposto em rede social o que eu cortei para o santo. A comida que está ali dentro. O sagrado, por isso, sagrado. Não é para ficar exposto. O zaxé que é colocado ali dentro é feito com amor, com dedicação. E principalmente com zelo. Não precisa nenhum outro ser humano ficar dizendo que é certo, que é errado. Porque cada casa, cada ilê tem uma maneira de fazer. Uma maneira de mostrar. Claro que existe uma diferença. Você só ganha por merecimento. É o merecimento. Não é porque você tem os olhos azuis e um achó, uma guia dessa grossura de ouro, que o santo vai te dar. O santo também faz isso. Você também tem que acordar. Você não precisa trazer um balde de ouro para o santo. A hora que você baixa teu joelho, bate a tua cabeça e o teu coração está inteiro ali, esse é o tesouro do santo. Na verdade, a gente coloca a vela dentro do quarto santo e não deixa apagar para iluminar o nosso caminho. É o nosso caminho que precisa de iluminação. O santo, ele já tem luz própria. Meus pais, que vocês abençoem o marciano. O brilho seco? O brilho seco. O brilho seco. O brilho seco. Obrigado.